Vou ficar os 5 minutos pra ganhar o prêmio Eu vou matar esse brother vim aqui Como andar? Tu vai explodir, louco? É, vai se explodir Sua prioridade de mira não está definida como todos Você poderá não conseguir mirar em alguns jogadores Ah, eu não ia nem conseguir se eu quisesse Não vai dar mais Oh, mano, saiu! Não precisa nem te proteger então Não, não, aí tu vai perder teus bagulho, véi Fica os 3 minutos que faltam aí, 4 Tu vai ganhar uma boa grana, um bom XP e umas paradas aí Pode aí dar uma banda com ele, isso sim Não precisa ficar aí parado Pode dar um giro Pode dar um giro por aí Não, mas não tem ninguém Não tem ninguém Eu já vou indo Sim Quando tu dá o direcional pra baixo Só tem o Itu lá Eu vou Enquanto isso Eu vou aproveitar então E vou ali Na... No apartamento Cadê o apartamento? Dá... Ali, ó... Vamos deixar marcada a plantação de maconha Que lá deve ter uma entrega pra fazer Tá certo Deve ter uns pezinho pronto já Só fazer entrega Só fazer entrega Só fazer entrega Eu achei que tá lá na rua Eu ia junto dar uma banda Vamos lá pra rua, vamos lá pra rua Ó, esse carrinho aqui tá bacana Conversível Opa Acho que eu errei a saída Acho que eu errei a saída Chama no cavalinho Chama essa mulher ao... Pé de cabra Ano... Ano machado Nossa, é um homem? Tomou machadada Então toma Magode Olha aí Olha aqui vai Acho que eu pego pra ti Você pega o... Opa, eu matei o errado lá Nossa... O louco me afofou Vamos ver quanto... Vamos ver quanto é que vai te lucrar isso aí Vamos ver Quando deu de lucro Quando deu de lucro Tá bom... Ah... PORCHE E esse aqui provavelmente é um que eu não posso botar na garagem Também... Não... E tu sabe que é real também? Fica dando altos e baixos? Aham... Quem sabe mexer é uma boa? Tem dia que tu ganha com ações, tem dia que tu... Bem... Bem assim mesmo Deixa eu marcar... Que que eu marquei ali velho... Nem me lembro mais que que eu tinha marcado A maconha né? Não pode perder a maconha de novo Perdi a maconhinha... Cadê a maconhinha? Ok... Então vamos na falsificação de documento Falsificar... Só tá oito ainda? Aí sim... Tomei... Ah... Aqui ó... Quer ver? Deixa eu te mostrar outra coisa interessantíssimo Não dá muito lucro mas... É um pouquinho... No começo... Quando o cara tá... Farmando um troquinho... Tá vendo esse bagulinho de spray aqui ó? Pega um... Tu pode vender carro ali... Ali onde tu turna... E tu pode pegar um da rua e vender lá e ganhar um troquinho já... Tenta vender esse aí... Eu acho que nesse aqui não vai dar porque é... Carro de luxo... Tem um aqui na boca do gol inclusive que eu vou passar nos troco... Ou também... Tu pode tunar ele... Claro... Oito pilas esse aqui... Mas é oito conto... Já deposito... Dinheiro... Só vendendo carro? Só que tem um tempo entre um e outro... Tem uns minutos... Não é... Lá buscar e voltar... Buscar e voltar... Os da... Da minha garagem? Dá pra vender também sim... Não os meus... Mas... Não... 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 Eu ia ter que fechar o acesso à minha garagem pro Bruno... Oh... Isso é... Isso é massa? Tá marcado pra ti o caminho? O caminho não aparece no mapa? Isso, em roxo, né? Isso aí parece um Corvette, né? Tá traseiro. Tô louco. Esse eu acho que não. Esse eu acho que é de luxo. Codzinho, codzinho. Não, não. Quer dizer, ele te mandou no celular? Não, não. Aqui não deu nada ainda.